Glória pra ele, glória ele vai mandar Manda glória pra ele, glória ele vai mandar Manda glória pra ele que não é batizado, ele vai batizar Lá nas margens do Joutão, João Batista anunciou Eu batizo aqui com água, poderoso é o Senhor E vai batizar com fogo, com fogo abrazador Se tu quer e se é batizado, glória fica o nome do Senhor Manda glória pra ele, glória ele vai mandar Manda glória pra ele, glória ele vai mandar Manda glória pra ele que não é batizado, ele vai batizar Manda glória, manda glória, manda glória, manda glória Manda glória, manda glória, manda glória, manda glória manda glória, manda glória e receba a vitória Tu tem contado pra o Senhor os teus problemas Tu tem contado pra o Senhor a tua dor Você diz que não dá mais, toda prova dói demais Pra tudo Deus tem uma saída Você diz que não dá mais, toda prova dói demais Pra tudo Deus tem uma saída O Senhor não você pediu Jesus Cristo te enviou E me ouve tua vitória Se tu chegou angustiado Vai sair abençoado Tome forte da vitória O Senhor não você pediu Jesus Cristo te enviou E me ouve tua vitória Se tu chegou angustiado Vai sair abençoado Tome forte da vitória A Natura O Senhor não você pediu E me ouve tua vitória Já passou O que era choro Enrico transformou O crente é provado Eu sei, mas se ele Ora não tem vez Derrota na sua vida O crente é provado Eu sei, mas se ele Ora não tem vez Derrota na sua vida Você orou, você pediu Jesus Cristo te ouviu Enviou tua vitória Se tu chegou angustiado Vai sair abençoado Tome posse da vitória Você orou, você pediu Jesus Cristo te ouviu Enviou tua vitória Se tu chegou angustiado Vai sair abençoado Tome posse da vitória Sinto algo diferente No meio da igreja É Jesus que está presente Eu tenho certeza Ele vai falar comigo Também vai falar com você Creia, mas o teu problema Jesus vai resolver Ele é o meu amigo No seu vocabulário Não existe possível Ele é mais Ele é forte Ele é...